Música Boa tarde Jornal Rondônia ao vivo, tudo bem? Jornal Rondônia ao vivo, tudo bem? Jornal, o prefeito foi e negociou com o dono da terra e a gente O que é isso aqui? Isso aqui era da mobiliária, da mobiliária que estava visando o termo aqui Era da mobiliária que vendia, então Mas são só quatro lotes que estão invadindo? Ou não? Só os quatro mesmo Tem uns especiais que estão invadindo ali também Nesse caso não é invasão, não é? O que é que está prefeito deu? O terreno que não tinha ninguém morando, se entrar era o dono, né? É, se entrar era o dono aqui. O prefeito já entrega a casa vazia e se você entrar com a sua família pra dentro, já era. É, deu sem paixão. É, já deu. Mas por que a pessoa comprou isso aqui não? Foi a área de loteamento ou foi a área de invasão? Porque se o cara comprou e pagou, é dele. Mesmo que ele não esteja morando assim. Ele tem que dar outra vez aqui e disse que ele comprou. Ele comprou? Pô, esse terreno aqui todinho. Todinho aqui. Um e dois. Todinho. Que igreja que é essa aí? Igreja de Santo Expedito. Aí na reunião ele disse que ia comprar e... E comprou. E comprou. Com a dona aqui da terra. O que é que ele... Não está ali, ó. Que é o... Ó, o presidente daqui do bairro ele está logo ali, ó. É o Ed Clay. É o Ed Clay. Então... É o Ed Clay. É o Ed Clay. É o Ed Clay. É o Ed Clay. Obrigado.